Bem, minha coisa mais cheirosa, como é que vocês estão, hein? Vamos de produtinhos natura hoje? Sim, vamos de produtinhos natura pela Cíntia Multimarcas, maravilhosa. Falou em natura, é a Cíntia Multimarcas nesse canal, que tem uma lojinha muito boa, uma lojinha online. Gente, o que seria aquela loja? Não, é de ficar doida, é de ficar doida. São valores, são promoções que não tem no catálogo, por isso que vale a pena vocês visitar. Tá aqui embaixo o link dela, tá? Tanto da loja quanto do Instagram, os contatos todos da Cíntia. Ela mandou uma sacolinha hoje recheada de produtinhos, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, deixa o like cheiroso, por favor, se você gosta da natura, se você é uma revendedora, se você é uma consumidora, se você é uma admiradora, né? Porque de fato, natura é natura, não adianta, gente, natura não tem pra ninguém, não tem. Se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Tem um playlist aqui natura cheio de vídeos da natura, então se você gosta, se inscreve, fica por aqui e bora abrir e saber o que tem aqui dentro. Vamos lá, porque a Cíntia não para. Os recebidos da Cíntia, gente, é sempre maravilhoso, tô muito ansiosa. Vou começar aqui mostrando os catálogos, ela mandou dois catálogos, olha. Manda também algumas informações, deixa eu ver aqui no meu celular. Ó, o ciclo atual é esse daqui, ó, que é o 18, com essa carta linda. Ciclo 18 que vai até o dia 8 do 11, tá? É o ciclo que tá valendo, tá bom? O link da loja dela tá aqui embaixo, também tem no catálogo virtual, se não me engano, pra vocês dar uma olhadinha, tá? E depois o próximo ciclo que ela mandou foi o ciclo 19, aqui na sequência, ó, que é o próximo ciclo com essa linda, maravilhosa. Vai lá no Instagram, porque eu vou dar uma folheada com vocês nesse catálogo lá no Instagram, tá bom? Vamos ao que tem aqui de produtinhos, tô ansiosa, não vou nem ver, calma, vou pegar essa aqui e com essa aqui. Ai, tem essa aqui cheia de maquiagem, tudo muito bem embalado, tudo higienizado. Eu acho que vai passar a pandemia, em nome de Jesus, né, e a gente vai continuar higienizando, porque assim tem que ser mesmo. Ela mandou aqui, que que é isso? Lápis, lápis para olhos pretos e sobrancelha marrom, eu acho que ele é duo, deixa eu ver. Eu acho que é um lápis duo? É, ai, que maravilhoso! E eu amo os lápis de sobrancelha da Natura, porque eles não arrancam pelo fora, ó, eles são bem cremosinhos. E ai, sendo cremoso, não arrancam os pelos fora, aqui tem uns lápis que arrancam os pelos fora, né, a gente fica doidinho. Mas o da Natura não, o da Natura é muito bom. Essa corzinha aqui eu gostei dela, hein, uma corzinha bem universal, ó. Achei muito legal esse duo, principalmente pra você, mulher prática do dia a dia. Mandou também batom cremoso, olha só, que cor que é esse? Vermelho, spicy, espice, uma coisa assim, espice. Vermelho espice, olha só, da Natura faz, que eu amo essas embalagens, gente, eu acho linda, ai, que vermelho lindo! Pra vocês aí, tá bem vermelhão, né, aquele é mais fechado. Nossa, muito lindo! Se inscreve aqui, tá, que eu vou gravar bastante vídeos usando esses produtinhos, testando, né, produtinhos da Natura. Ela mandou outro também, deixa eu ver se ela mandou alguma informação. Ah, tá, esse lápis aqui, olha, é lançamento, tô falando que é lançamento, ó, lançamento no ciclo 17, o Faces, o Lápis Faces, dois em um, ele foi lançamento, por isso que eu tô vendo que eu nunca vi, então ele é novidade. E novas cores dos batons, tá, esses aqui também são novidades, são as novas cores, batom cremoso, Faces, esse que eu mostrei pra vocês, né, que é o vermelho. Tem outra corzinha aqui, ó, que eu não sei a cor, gente, será que é essa cor que tá falando aqui, ó? Cosmopolitan, será que é isso? Deixa eu ver o nome aqui atrás. Batom cremoso, isso mesmo. Também, olha, esse é o vermelho mais aberto, esse é bem aberto, ó, tá cheirinho bom, né? Cosmopolitan, e também temos o Rosa Crush. Ai, que maravilhoso esses batons, vou fazer um swatch de todos, ai que bonitinho, bem clarinho, ó, Rosa Crush. E também temos, deixa eu colocar na caixinha, né, que senão eu vou perder tudo, pera. E por último, pobre Mystique, ou Mystique, olha só, ai lindo também, lindo, 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 olha, hum, senti que batom lindo, hein? Essas aqui são as novas cores, tá, dos batons aí, na linha Natura Faces, tá, foram aí então, quatro batonzinhos e o lápis que também foi lançamento no ciclo 17. Aí nós temos aqui, o que é isso? Ai, o que é isso, gente? Ela mandou a máscara, a máscara que fortalece os cílios, máscara de cabelo de patauá, inclusive, ontem as meninas lavaram o cabelo com shampoo e condicionador e hoje chegou a máscara. Quem vai usar sou eu, né, quem vai inaugurar sou eu. Gente, essa linha, ela é muito boa, ela é uma linha maravilhosa, mas melhor que eu usei da Natura. Aí nós temos o que mais aqui? Lento demaquilante, deixa eu ver se eu vou mandar algum lançamento. Ah, Natura Cronos, olha só, esse aqui foi lançamento, ó. E também tem aqui um trio de sombras. Ah, é aquele lá, Cintia, que eu vi na... que eu te marquei no Instagram. Ai, esse daqui é maravilhoso, eu uso muito isso, cara. Lento micelar da Natura Cronos, meu Deus, esse daqui eu uso demais. Ele demaquila, limpa, purifica, esfolia, cuida e hidrata da pele. Que coisa boa, cara. Vem aí quantos? 25 lenços? 20 unidades. 20 unidades, a Natura Cronos. Foi lançamento também, né? E esse daqui é o quê? É lançamento também, ó, Natura Faces. Trio de sombras. Ai, que maravilhoso, eu amo. Olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Nossa, esse daqui é bem verãozinho, né? Ó, as três cores. Tá com cara bem de verão, tá chegando, graças a Deus. Ah, esse que teremos pra testar. Também lançamento? Acho que sim, né? Ó, manga rosa e água de coco. Voltou, amiga? Água prebiótica para o corpo. Como assim água prebiótica? Grata e refresca sua pele imediatamente. Tô curiosa. Não, gente, é uma água mesmo. Como é que eu uso isso? Sinta na pele o frescor imediato com a água prebiótica para o corpo de todo dia. Que refresca os dias mais quentes do verão. Sua fórmula com prebiótico hidrata imediatamente e fortalece a microbiota, estimulando o sistema de defesa natural da pele. Borrife a água prebiótica no corpo com uma distância de 20 cm. Deixe secar naturalmente e sinta o frescor imediato na pele. Ideal para acalmar sua pele nos dias mais quentes de verão, após exercício físico ou depois da exposição ao salário. Praia! Praia! Vamos levar pra praia sim, senhora! Que coisa boa, gente! Foi o lançamento aí, né? Na Natura todo dia. O que você é cheiroso? Nossa! Ai, que delícia! Nossa, que delícia o cheirinho! Um cheirinho fresh, bem suave, bem fresh. Ai, gente, que delícia isso, Natura! Que coisa mais gostosa! Amei, Cindy! Vou usar muito! E por último, não podia faltar, né? Que a Cindy, ela tem que mandar o quê? Crer pra ver que a gente ama! Vamos abrir, vamos ver o que é. Nossa, essa água aí é muito boa, gente. Muito gostosa, de verdade. E aqui... Ai, o que que é isso, Cíntia? Contém um porta-lanche de plástico. Ai! Vamos ver que... Ai, eu tenho um desse! Eu tenho um azul! E eu amo, uso muito! Agora eu venho aqui numa nova estampa, olha. E laranjinha, porque o meu ele é azul, todo azul. Nossa, eu amo isso daqui, Cíntia. Eu uso muito o outro que você me deu. Uso demais o outro que você me deu. É isso mesmo, homem, com um negocinho pra dividir. Eu uso muito! E agora temos dois pra levar lanchinho. Olha, pra dividir aqui, coloca fruta de um lado, outra coisa de outro. É bem útil isso daqui, gente. Eu adoro, uso bastante. Olha, ela me deu mais um. Adorei! Muito, minha amiga, esses folhos maravilhosos recebidos. Produtinhos da Natura, lançamentos da Natura aí. Muito maravilhoso, Cíntia, amei tudo. Vou testar. Esse daqui vai salvar minha vida, eu bem sei. E esse daqui também já vou usar na próxima semana. Tô muito ansiosa. Se gostou, deixa o like, se inscreve nesse canal pra você ficar por dentro das resenhas que vão dividir esses produtos, esses lançamentos. Vou fazer um vídeo só com os batons. Então se inscreve, fica por aqui, tá bom, minha vida? Vai no meu Instagram também, porque eu sempre posto fotinhas por lá pra vocês conversarem bastante nos comentários. Pra gente tá conversando também no direct, tá? Um beijo no coração e a gente se encontra no próximo vídeo. Te espero muito aqui, tá bom? Beijão e até lá.